Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindo ao Show do Xenorão! Quantos estados tem o Brasil? Vinte e poucos. Vinte e seis? Três? Vinte e seis. Onde é a capital do Brasil? Brasília. Não é São Paulo? Eu sou a Helena, gente. Onde fica a Brasília? Não era Estado? O Seul é Estado de Seul. Ah, Distrito Federal. Federal é esse tipo de governo, né? Qual é a capital do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Qual é a capital de São Paulo? São Paulo. Qual é a capital de Minas Gerais? Belo Horizonte! Fica Natal. Natal está no Nordeste, né? Santa Catarina! A Catarina é no Sul. Ah, é? Mas Nordeste. Eu sei. Natal está no Nordeste. Tá bom. Estrangeiro sabe isso. É coisa muito legal. Natal é no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é Norte? Mas Rio Grande do Sul é Sul. Eu pensei que tem o Rio Grande. Aqui Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Não é? Tem o Brasil inteiro no meio. Assim? Não está conectado, não? Nossa Senhora. Coreia do Sul e Coreia do Norte estão em conjunto, gente. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte tem que ser junto. Tu? Tem que reunificar. Existe Rio Grande? Existe. É uma cidade. Não é Estado. Por quê? Brasil! 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 Rio Grande fica no Rio Grande do Sul ou no Norte? Rio Grande está no Rio de Janeiro. Porque é Rio, né? Rio de Janeiro. Rio Grande. Qual estado tem capital que chama Rio? Rio Branco. Otuqueará? Não sei. Eu escutei um lugar. Rio Branco. Onde fica Rio Branco? Acre. Eu chutei! Uau. Mas Rio Branco, realmente Rio é branco? Quem é Rio Branco? Pessoa? O nome de pessoa é Rio Branco? É, um título. Então tem nome de montanha branco assim? Tem Rio Preto? Rio Preto não tem. Tem Ribeirão Preto. Onde fica Ribeirão Preto? Sei lá. Rio Grande do Sul. Você acha que todos os rios estão juntos? Sim. São Paulo. São Paulo? Porque é muito poluído. Por quê? Posso falar? Dieta é muito sujo. Muito, muito preto. Um status. Foi dividido em dois. Aham. Mato Grosso do Sul. E o nome do outro? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Então Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E onde está Mato Grosso do Sul? Não existe. Quando você coloca o nome tem que ter, lógico. Então muda o nome Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul muda o nome tipo Grosso Mato assim. Não existe de noite, não existe Sul. Então Mato Grosso e Grosso Mato. Tá bom? Manaus. Amazonas. Já foi Manaus. O que é isso? Uma capital. Isso é capital? Alagoas. Alagoas. Ah, palmas. Paraíba. Começou Pá. Paraná. Começou Pá. Gente, palmas. Paraíba. Muito parecido. Bem lógico. Estrangeiros lembram facilmente. Amapá. Amapalmas. Palmas é no Tocantins. É fofinho. Tocantins. Goiânia. Qual o estado? Goiaba. Você gosta de Goiaba? Vai ter muita Goiaba lá? Goias. Tem em Goiás. Goiabada. Não. Pequi. Como você acha que é o Pequi? É um peixe? Peixe. Ah, ah. Pato. Fruta. Você quer provar arroz com Pequi? Porto Alegre. Mato Grosso do Sul. Hã? Rio Grande do Sul. Desculpa. Desculpa. Porto Alegre. Tchau. Tem um Porto Alegre e tem outro Porto. Porto Triste. Porto Velho. Onde fica Salvador? Bahia. Onde fica Recife? Bahia. Não? Recife está no Nordeste. Paraná. Paraná também. Pernambuco! 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 Uhuh. Qual a capital do Espírito Santo? Cidade de Deus. Cidade de Deus é outro lugar. Você não viu o filme Cidade de Deus? Eu já vi no Rio, né? Mas tipo, o nome do Estado é Espírito Santo. É muito segredo. Então tem que ter o nome de capital e Cidade de Deus. Não é lógico. Então é. Onde fica João Pessoa? Não é nome de pessoa? Eu tenho amigo chamado João. Por que João Pessoa? Não é João estrangeira, João... Então quem é João? Pessoa. Então João Pessoa! João Pessoa fica onde? Ele mora... Pá. Pá. Paraíba. Paraíba. Mas João queria Paraíba? Ele foi um político. Político bom? Não sei. Existe político bom? Talvez. Qual é o estado brasileiro que quer virar um carro? Virar um carro? Piauí. Piauí é carro? Piauí! Que humor! Elegante. Gente. Em cima da Bahia? Pequenininho. Sergipe. Estou muito curiosa. O que é sergipe? Você não sabe o que é um jipe? Jipe. O carro. Sergipe! Muito boa a piada. Santa Catarina. Santa Claus. Tá bom. Santa Santa. A pessoa sagrada. Florianópolis. Hã? Florianópolis. Hã? Florianópolis? 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 O que é a diferença de Petrópolis? Quem que mora em Petrópolis? Dom Pedro 2. Quem mora em Florianópolis? Dom Pedro 3? João Pedro 1. O que que tem em Florianópolis? Não sei nunca foi? Florianópolis. Florianópolis. Ah, Petrópolis significa cidade de Petro? Ah, então lá mora Florino. Então, Dom Florino. Floriano. Mas ele era rei? Não, era presidente. É presidente bom? Pessoa que tinha poder. Para mim é difícil entender. Colocar nomes, pessoas não são grandes. Tipo, pessoas muito boas, muito... Fez muita coisa na história. Pode colocar na cidade, mas pessoas ruins. Não dá. Onde fica a pós do Iguaçu? Eu já fui a pós do Iguaçu. Paraná. Qual é a capital do Paraná? Iguaçuapólis. Não. A capital do Paraná parece com o seu nome. Curitiba. Ah, meu nome não é Cú. É Cú. O que que tem em Lagoas? Lagoa. Maceió. Não faça. Não faça. Ah, é? Maceió. Não faça. Interessante. Eu chutei bastante, né? É. Mas tem que tomar suco de cenoura. Cheiro muito ruim. Você tá animada? Você acha que você vai conseguir tomar? Você acha que esse cara é animada? Muito animada. Você tem que tomar tudo. Esse corpo. Muito... Tranquil. Cruel. Ah, não tem gosto. Muito ruim. Eu vou estudar bastante, então. Isso aí.